Olá, hoje eu tô puto, hoje eu tô muito pito da vida. Eu nem preciso postar esse vídeo porque o canal nem engrenou direito, então ninguém vai assistir. Mas eu preciso postar algo pro YouTube não descer a faca no meu alcance. Eu tava com um monte de ideia pra vídeo, tinha uns 10 roteiros no meu PC prontinhos, mas aí aconteceu uma coisa. E foi tudo culpa minha. Eu comprei um curso de ilustração digital e fui baixar o Illustrator pra poder seguir o conteúdo. E por onde se baixa o Illustrator? Pelo site oficial da Adobe? Claro que não. Tem que pagar as ideias. Você baixa pelo Pirate Bay. É óbvio. Aí eu fui lá e como eu sou um especialista em torrent, o verdadeiro Hackerman, eu baixei o arquivo de um usuário conhecido e confiável do site. Eu identifiquei pelo nome do arquivo. Eu já tinha baixado os programas com ele e nunca deu merda. Até agora. Beleza, eu baixei, abri e não funcionou. Porque na verdade não era aquele cara confiável. Era um impostor. Era um cara se passando por esse outro. Mas veja só o que aconteceu. Esse amiguinho aqui apareceu no canto da minha tela. Porque eu não li o caralho do contrato e concordei em deixar essa desgraça se instalar no meu PC. Abri o Google pra ver como desinstalar. E pra minha surpresa, não tinha mais Google. Só o Bing. E ao mesmo tempo eu comecei a ouvir um barulho mais ou menos assim. Era o meu PC pegando fogo. Porque eu tava com 100% de uso em tudo. Basicamente o que aconteceu foi que um vírus, que veio junto com o arquivo que eu baixei. Se infiltrou na pasta System32 do PC. Desativou o antivírus e começou a usar ele pra minerar bitcoins remotamente pra outra pessoa. E como eu tava na System32, não tinha como eu simplesmente remover ele. O Windows não deixava. Porque é a pasta raiz do sistema, você não pode mexer nela. Eu tive que hackear o vírus de volta. Eu abri o prompt de comando, digitei um monte de coisa lá. Comecei a fazer um monte de coisa de nerd. Cês não tão nem aí, o que importa é que eu arrumei. Mas no final deu tudo certo. Quase tudo. Porque eu esqueci de passar as roteiras por um HD Stern, então... Fudeu, perdi tudo. Os únicos que eu lembro de ter feito são os vídeos sobre Day Trade. Onde eu conto como eu me tornei um multimilionário de sucesso. Apertando um botãozinho no celular. Piu, piu. E um sobre Web Namoro. Onde eu alerto vocês sobre as raposinhas e os raposinhos por aí. E outro sobre Monark. Onde eu literalmente tô produzindo uma análise criteriosa. Sobre como o Monark está derretendo ao longo do tempo. Tem também a continuação da saga do Carlos. Que já tá gravado, só falta editar. E depois que eu entregar os 400 trabalhos do EAD. E começar meu TCC. Porque o meu curso técnico entrega... Integra... Isso aí. É o ensino médio. Eu tenho um fodendo TCC. Quando eu acabar o edito. Na verdade não tá gravado. Porque eu acabei de perceber que eu também perdi toda a minha gameplay de Spore. E esses três vídeos em específico. São muito mais bem produzidos do que o normal. E eles vão ficar bem maiores do que qualquer vídeo que eu já postei aqui. Então eu acho melhor esperar um pouco. Pelo menos até eu conseguir monetizar esse canal. E finalmente ganhar os meus dois dólares por mês. Porque é isso que eu vou ganhar. Até lá eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que enfiar o dedo no cu. E cometer um cu de incídio. E cometer um cu de incídio.